E hoje eu vim fazer o unboxing da TAG Experiências Literárias de Agosto. Eu sei que eu falei aqui mesmo, nesse mesmo VEDA, nesse mesmo canal, que eu vou dar um tempo na compra de livros, porque tá me angustiando um pouquinho essa coisa de ter mais livros por ler do que livros ruídos na minha estante. Só que a TAG não é comprar livro, é uma assinatura mensal, né? Então eu não tô considerando que eu vou comprar livros. E como é que eu vou me relacionar com a TAG? Primeiro, eu assinei a TAG nessa promoção que eles fizeram agora de aniversário de 3 anos da TAG. Tava num preço muito bom. E aí, já era uma coisa que eu queria fazer fazia um tempo, né? Já tinha um tempo que eu queria assinar a TAG, porque eu acho que são sempre títulos bem interessantes. E eu gosto das resenhas que eu vejo. Sem contar que o tratamento que eles dão as edições, os livros, depois de que eles começaram a lançar as edições deles, edições exclusivas, ficou muito mais bonito, ficou muito mais interessante pra mim, enquanto colecionadora de livros. E daí que eu resolvi que eu ia me dar de presente, né? Eles fizeram aniversário em julho, aí eu ia me dar de presente essa assinatura da TAG. E, como eu tô com as aulas extras, tá entrando num dinheirinho extra, enquanto eu estiver entrando nessas aulas extras, eu vou continuar com a assinatura. O legal da TAG é isso, porque quando você não quer ou não pode, você cancela a assinatura daquele mês. E aí você não renova a assinatura. Pode cancelar quando você quiser, e pode voltar quando você quiser. Então eu acho que até novembro eu fico com a assinatura da TAG. E em novembro ou dezembro eu dou uma parada, e aí depois eu vejo se eu volto, né? Como é que vai ficar, como é que vão ficar as finanças. Mas vamos ao que interessa, que é o unboxing da TAG. Dá pra ver? Dá. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Primeiro de tudo, posicione essa caixinha, dessa forma para apreciar uma sala de hand-time. Vamos ver já o que é isso aqui, que veio. Vem o box. Vamos ao que interessa. Temos aqui a caixinha. TAG, número oito. Eu tô bem curiosa, eu não consegui adivinhar qual é o livro. Tô bem. É o Dr. True. Lindo. Olha a lombada. Douradinha. Nunca ouvi falar desse livro. No início do século XX, o reggae time era o mais popular idioma musical dos Estados Unidos. O termo originou-se da expressão reggae time, referente-se ao ritmo sincopado e de contratempo do reggae. É com essa estrutura que Dr. Roe escreveu a vida de uma família fictícia cujos membros são designados por papai, mamãe e irmão mais novo de mamãe e vovô. O autor intercala o cotidiano da família com figuras e acontecimentos históricos. O ilusionista, tananá, tananá, tananá. Ok. Vamos ver como é que tá a edição. Não tem fitinha dessa vez, como teve no Uns e Outros. Tá aqui o marcador. Bem lindo também. Eu estava lendo muitos romances na época de seu lançamento, mas esse era diferente. A simplicidade da linguagem do autor, sua habilidade para escrever sobre grandes problemas morais e políticos de forma que lhes permite fazer parte da história e das vidas dos personagens. Isso me impactou muito quando comecei a escrever. Isso foi o que o Rod Doyle disse sobre o reggae time. Nunca tive que falar nem do autor, nem do livro, mas a edição tá bem bonita. Colinhas pretas. Aí no kit também vem a revistinha, né? Agosto de 2017. E aqui a gente fica conhecendo um pouco o curador, a entrevista com o Rod Doyle, o livro indicado, o som do reggae time. Os principais personagens históricos, a arte da filhueta, outros romances e o curador da próxima edição, que é o Rui Castro. Interessante. Que coisa mais linda. Olha. Que é um minozinho. Ai, velho. É um minozinho, que é um tamanho. Um piano. Tomou uma banqueta. Bem bonitinho. E eles vêm pra deixar. Esse é o livro do mês de agosto. Vocês já devem ter visto por aí. Vamos ler, vamos apreciar. E o meu relacionamento com a tese vai ser essa. Eu vou ler o livro do mês, durante o mês, em que está acontecendo. Quando eu não conseguir ler o livro, que o livro começar a se acumular, mesmo que eu continue com a assinatura, é sinal de que eu devo parar, porque não tá rolando. Já que o ideal do clube é que todo mundo que fez a assinatura, leia ao mesmo tempo, pra poder apreciar e compartilhar, né, essa experiência. Eu baixei o aplicativo da tag Experiências Literárias. E é bem legal, é uma comunidade bem legal para quem gosta e aprecia livros. Então era isso, beijinho, tchau e até amanhã.